Um crime que abalou toda a família. Se ele é tão homem, por que ele não pegou e ele não ficou? É, vai resolver, ele não é homem. Por que ele não foi lá e falou, vamos resolver nós dois, agora pegar e atirar pelas costas? Ele é um covarde. Naira Suellen de Oliveira, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada de quarta-feira. O principal suspeito é o ex-companheiro, o Alisson da Silva Pereira. Eu não tenho dúvida, porque ele vivia ameaçando ela, por mensagem pix, ele enviava dois, um centavo para ela e mandava uma mensagem. E tem áudio vazado dele xingando ela no mesmo dia do acontecido, que ia encher a cara dela de bala, ia matar ela. E ele fugiu, né? A gente fomos lá, a polícia foi na casa dele, chegamos lá, a polícia chegou lá, não tinha mais ninguém lá. Ele foi embora, o pai, todo mundo foi embora. Então, eu tenho certeza que foi ele. Um relacionamento conturbado, que colecionava idas e vindas e ameaças. Vou mesmo, vou pro inferno mesmo. Não vou é te matar, sou... Vou bem ir agora, vou encher sua cara de bala, sou... De acordo com a família, o Alisson não aceitava o fim de um namoro, que durou seis anos. E já deixava sinais que faria algo contra a vida da ex. Ele perseguia ela, ele perseguia ela. Ela morava lá no lote da mãe dela, ela mudou de lá. Inclusive, lá tem uma marca de uma bala. Então, assim, ele vem perseguindo ela. Então, é várias ameaças. O crime aconteceu na rua 130, que fica no Pedregal, aqui no Novo Gama. De acordo com testemunhas e de acordo com a sobrinha da Naira, que estava com ela no momento do crime, a perseguição começou em outras ruas. Elas tentaram desviar o caminho para não encontrar com o suspeito. Mas quando chegou exatamente nesse ponto, o homem sacou a arma e atirou na mulher. A gente tinha marcado de sair para um bloquinho, só que aí não deu certo. Aí a gente acabou indo para a casa de uma amiga dela e o ex dela perseguiu a gente até lá. E aí ele acabou passando lá e deu um tiro na parede, do outro lado da rua. E aí a gente desceu para casa para tentar despistar ele e subimos de volta para a casa da amiga dela. E aí, quando a gente estava retornando, era umas meia-noite e pouco, aí ele passou de carro com o irmão dele. E aí, na hora que ele voltou, ele já estava sozinho e ele estava esperando a gente na esquina. Aí a gente passou e ele veio com carro até a minha tia e parou do lado dela e perguntou por que ela estava correndo dele. Aí ela falou que não estava correndo de ninguém, que foi a hora que ele tirou a arma e disparou nela. Os policiais do Novo Gama estão atrás do suspeito desde as primeiras horas do dia. Nós fomos informados ainda na madrugada do cometimento desse feminicídio no Pedregal, Parada 12, um bairro aqui de Novo Gama. Esse ex-companheiro da vítima, após ameaçá-la via ligação telefônica e mensagens de áudio também, disparou, efetou vários disparos contra ela e infelizmente ela veio a óbito. O Alisson também é morador do Novo Gama e teria fugido de carro. Já existe um pedido de prisão contra o suspeito. Desde 2021 foi requerido na época uma medida protetiva, expirada a medida protetiva e arquivada, visto que eles retomaram o relacionamento. E um relacionamento de agressividade, idas e vindas, ele sempre usando droga, segundo ela, nessas ocorrências, relatou o uso de droga, abuso de álcool também. Infelizmente, uma tragédia anunciada. Naira tinha dois filhos, frutos de outros relacionamentos. Ela trabalhava em um salão de beleza e fazia questão de divulgar o trabalho pelas redes sociais. A Naira não era uma menina ruim, gente. Ela sempre foi uma menina boa, nunca caçou confusão com ninguém. A Naira também sempre teve um coração bom. A gente só quer justiça, só isso. Ele não podia ter feito isso com ela. Ele tem dois filhos e ela tem dois filhos. Ele deveria ter pensado nos filhos dele.